Deus, meu Deus Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar E até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Tudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Como eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei 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 Louvarei teu nome, Senhor Louvarei teu nome, Senhor